Olá pessoal, mais um Nós na Cozinha, 11h30 pontualmente. Hoje atendendo um pedido do Hélio, ele queria um prato típico de domingo. Eu dei tratos a bola e lembrei de um prato que na minha infância, de quatro domingos da semana, dois tinha esse lá em casa. Risoto à Catarina. O que é o risoto? Quem que foi a Catarina? Nós vamos conversar daqui um pouco. Então, hoje é dia de risoto à Catarina, do Nós na Cozinha. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos lembrando. Nós na Cozinha, a gente se encontra todos os domingos para cozinhar junto. Não esqueçam de preparar o pratinho e me mandar as fotos. É importante isso para a gente fazer aquele mural bonito, gostoso, no fim da história. Tá bom? Quartas-feiras, quarta sim, quarta não. Então, a gente tem o Era Uma Vez, quando tem o público logo depois, quando não tem o público às oito horas, a lista de ingredientes que você vai precisar para o Nós na Cozinha. O Era Uma Vez é onde a gente se reúne para ouvir histórias da gastronomia. Quarta passada, nós começamos com a gastronomia no cinema, falamos de quatro filmes onde a gastronomia impera. E a pedido do pessoal, sem ser essa quarta na outra, nós vamos continuar com mais quatro ou cinco filmes aí, fazendo um cine gastronomia à distância. A qualquer momento, vocês podem me encontrar no www.brenolernertudojunto.com.br Lá você tem todas essas lives gravadas, você tem o blog onde eu publico as receitas, os links para filmes, enfim, tudo o que vocês podem precisar para me acompanhar. Tem o podcast onde eu conto historinhas deliciosas, historinhas da gota, enfim, no meu portal vocês vão encontrar tudo o que eu faço. Vamos ver os ingredientes que a gente vai precisar para hoje, então? Cebola picada, alho picado, champignons picados, o risoto à catuarina habitualmente leva um molho de tomate. Eu resolvi, ao contrário do molho, para não tomatar ele demais, usar tomate seco picado e o azeite do tomate seco. Ervilhas e milho, azeitona picada, orégano, salsinha. Para o acabamento, queijo ralado, farinha de rosca e o ovinho, que é a característica do coiso. A característica do coiso, não. Uma característica do risoto à catarina, servido nos bares e restaurantes. Vou aquecer a panela, colocar um azeitinho. Aqui vale a pena colocar um azeitinho do bom, viu, turma? Ele vai fazer uma diferença no gosto final. Vamos deixar ele esquentando e vamos ver o nosso drink de hoje. As coisas estão aqui. Nós vamos não fazer um cocktail, mas um mocktail. Vou explicar para vocês. Um pedacinho de curcuma, açúcar, suco de abacaxi, hortelã. Agora, mais suco de abacaxi, suco de limão, clube soda ou água com gás, uma tacinha. Nós vamos mexer nisso aqui já já. Ok? Tudo entendido? Vamos voltando. Hoje a câmera está profissional, vocês notaram? Eu vou começar a preparar o risoto. E a gente vai preparando, contando história. Nós vamos começar com a cebola e o alho na panela. Colherzinha de pau. Vamos dar uma rápida refogada aqui. Só para dar uma murchadinha, tá? Quando a cebola começa a amolecer, nós vamos entrar com os cogumelos, que são os mais chatinhos. O risoto tradicional, a catarina, ele leva uma sobrinha de frango desfiado. Como aqui em casa nós temos vegetariano, eu substituí o frango desfiado pelo champignon, né? É uma coisa que tem textura algo parecida. O champignon, o cogumelo, eles sempre são úteis na hora que você não quiser usar carne, né? Ele tem um gostinho de proteína que ajuda. Quando ele refogar mais um pouquinho, você vai entrar com o tomate seco e o seu azeite. Vamos misturar. E agora vamos deixar dar uma nova refogada. Claro que quando você for fazer em casa, você pode dar um tempinho a mais para cada etapa dessas do que eu estou dando. Eu estou indo com um pouquinho de pressa para que as coisas aconteçam nos nossos habituais 20 minutos, meia hora. Ok? Vamos lá. Ele começou a amolecer. A gente entra com as azeitonas. E a ervilha e o milho verde. Vocês estão vendo que esse é um prato de domingo que meio que usa as chamadas sobras da semana. Nem por isso é menos apetitoso. Vocês vão ver que vai ficar uma delícia. Vocês vão gostar muito desse prato. Garantido. Breno garante. E vocês estão vendo como é fácil fazer. Vamos deixar isso tudo refogar um tantinho. E de novo. Recomendo que em casa vocês levem mais tempo. Aí você vai entrar com o arroz pronto. Vai baixar o fogo. Vai dar uma boa mexida. Claro que o arroz já tem tempero. Mas nem por isso nós vamos deixar de temperá-lo um pouquinho mais. Nós vamos colocar um salzinho. Um shigemi togarashi. Aquela mistura de pimenta japonesa que eu já falei para vocês. Com tomate ele é perfeito. Vamos colocar também a salsinha e o orágano. Apagamos o fogo. Última mexidinha. E a essência do nosso risoto, a catarina, está aqui. Está pronta. Agora o que nós vamos fazer? Um minutinho só que eu vou pegar umas coisas. Alô. Eu te digo já, já, mãe. Agora o que nós vamos pegar? Uma assadeira. Pode ser de vidro. De vidro lembra muito a minha casa. Vamos enchê-la bonitinho. Põe do lado aqui da panela para não fazer caca no fogão. Que depois toma o bronca. Eu estou fazendo um pequenininho. Vocês fazem um grandão para a família inteira, né? Isso é uma delícia. Isso, para mim, tem sabor de casa. O Alinco Albuquerque, número 49, Perdizes. A minha casa não existe mais. Ela e as casas vizinhas viraram um prédio horrível. Mas eu tive uma infância muito gostosa lá em Perdizes. Jogava futebol na rua. Ia no parque da Água Branca. Aí. Vamos dar uma alisadinha. Bem alisadinho. Ok? Agora. Vamos entrar. Com o queijo ralado. Primeiro o queijo ralado. Queijinho ralado. Não economiza não, viu? Essa crostinha de queijo ralado dava uma briga lá em casa que vocês não queiram saber. Vai bastante, bastante mesmo. E a farinha de rosca. É a melhor farinha para fazer uma crosta que existe. Não tem farinha igual para fazer uma crosta que é de rosca. Garantido, não? Aí. Agora. Para ajudar na crosta, tem um monte de cubinhos de manteiga aqui. Que eu congelei. Para eles não perderem a forma. E você vai pondo uns cubinhos de manteiga. Eles vão derreter. E ajudar muito. A formar a nossa crosta. Hoje vocês estão com uma câmera super detalhista. Vocês estão vendo? Eu mudei de câmera woman. Na verdade a Carolina levou a Raquel na festa de Purim. Lá da comunidade Shalom. Eu vou explicar para vocês já já. Isso também que é muito bacana. E é gostoso de saber essas coisas. Hoje é a festa de Purim dos judeus. Ok? Vamos pôr no forno. Agora. Forno pré-aquecido. 220 graus. A gente coloca no forno. Como ele está pré-aquecido. Eu vou direto para gratinar. Correto? Vou deixar esse ovinho aqui. Ele é parte importante. E. Nós vamos começar. A preparar o nosso drink. O mocktail. Curioso esse nome. Não é o pessoal. Mocktail. Antes do drink. Desculpem pessoal. Câmera. Desculpem. Eu falei da festa de Purim. Olha. Os judeus comemoram a festa de Purim. Esses dois dias. Purim é uma festa que é comemorada no sentido de celebrar a vitória que os judeus tiveram contra a primeira tentativa organizada de eliminá-los por um estado. Isso teria ocorrido na Pérsia uns dois mil anos atrás. Sob o reinado de Açoeiro. O vizir de Açoeiro, Ramã, tinha um plano para matar todos os judeus. E a rainha Esther, que era uma judia disfarçada vivendo dentro do palácio, conseguiu frustrar o plano de Ramã, enforcá-lo numa das forcas que ele pretendia matar todos os judeus. E os judeus celebram isso com uma grande festa que é muito semelhante ao nosso carnaval. As pessoas se fantasiam, bebem, dão risada. E o doce típico dessa festa é esse aqui. Ramã Tasha. Os bolsos de Ramã. É um doce triangular. A lenda diz que ele é triangular para lembrar o chapéu triangular que a mão usava. Normalmente recheado de uma geleia. Aqui em casa nós fizemos com frutas vermelhas e damasco. Um dia desses eu dou a receita para vocês, tá bom? Pronto. Falamos de púrmio também. E agora vamos falar do mocktail. Mocktail. Mock, falso. Tail, rabo, né? Quer dizer, mocktail é um falso coquetel. É uma moda que está nos Estados Unidos atualmente. De fazer drinks saudáveis, travestidos de como se fossem, parecendo um coquetel. E que eles tenham alguma característica realmente saudável. Eu escolhi o Somerset, porque achei a receita muito interessante. Vamos fazer o xarope. Suco de abacaxi. Um pedacinho de cúrcuma. O antioxidante mais forte que o homem conhece. Açúcar. O xarope, como vocês sabem, é uma diluição de açúcar que a gente usa para não sujar o drink. A intenção aqui é exatamente ao contrário. É sujar o drink. Né? Coloquei aqui folhinhas de hortelã. E vamos bater esse bichinho. Bem batido. Bate, 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 barulheira. Vamos bater. Prontinho. O nosso xarope está pronto. Vou pegar uma coquiteleira. Pôr um gelinho. Tá? Vou pôr um pouquinho do xarope. Ok? Vou pôr mais suco de abacaxi. Suco de limão. Vamos mexer bem. Vamos mexer bem mexido. Aqui vamos por um copinho. Vamos pôr um gelinho no copo? Por que não, né? O gelinho fica tão bonitinho nesse copo. Vamos pôr mais um. Vocês merecem mais um. Vamos pôr o nosso drink. Até. Opa, aí. Foi até mais um gelinho. Até aqui. E vamos completá-lo com água gasosa. Eu estou usando aqui o clube soda, ok? Eita, vai. Sobe, bichinho. E vamos enfeitar com uma folhinha do abacaxi. Olha que bonitinho. Esse mocktail. Um drink sem álcool. Com um poderoso antioxidante que é a curcuma. Vamos pôr na mesa aqui? Olha que bonitinho. Você pode, na hora de beber, dar uma mexidinha aí. Esse é o Somerset. Um dos mocktails que estão tão em moda nos Estados Unidos. Ok. Vamos retomar a nossa história aqui. O nosso pratinho está gratinando. risoto a catarino. Que diabos é isso? Bom, vamos começar com o risoto, né? Olha, existem notícias de risoto na Itália por volta do século XI. Como vocês sabem, no século VIII, os árabes invadiram a Sicília, né? O sul da Itália, e levaram com eles, entre outras coisas, o arroz. Os arrozes mais específicos para fazer o risoto, como o vialone, o arbóreo, chegaram na Lombardia, que é lá no norte da Itália, no século XI. E já nesse século tinha alguma notícia de que se faziam esses arrozes, vamos chamar assim, empapados, e chamavam de risoto. Risoto é um diminutivo de riso, que quer dizer arroz. Então risoto é um arrozinho. Além da conta que o risoto, exatamente como a gente o conhece, teria sido inventado em Milão, em 1534, por um cara chamá-lo Valério de Flandres. O Valério de Flandres era um vidreiro e era especialista em fazer os murais de vidro, as janelas da Catedral de Milão, que naquele momento estava em obras, estava sendo construído. Um dos aprendizes dele, o apelido desse aprendiz era Zaferano. Ele era o cara que era especialista em fazer as tinturas para o vidro. E esse rapaz, o Zaferano, era um mestre na arte de usar o açafrão e obter uma tinta amarela com a qual eles pintavam os vidros. Eis que Valério de Flandres tem a sua filha que vai casar. E vai casar aparentemente com um cara que ele não gosta muito. E para o casamento é servido um banquete. E aí tem três versões para a história. Olha, a primeira, foi um acidente e caiu o açafrão no arroz que eles estavam fazendo. A segunda, o Zaferano, esse aprendiz, põe o açafrão no risoto, porque ele era muito criticado pelo mestre com excessivo uso de açafrão, e ele põe o açafrão para mostrar que aquilo pode ser muito bom. E a terceira e mais gozada é que o próprio Valério teria colocado o açafrão como forma de vingança, vamos dizer assim, para estragar a comida do casamento da filha, uma vez que ele não ia muito com a cara do gerro dele. Qualquer uma das três que seja, o fato é que o risoto aprovou. A verdade é que a receita original do risoto à milanesa, o pessoal diz, ah, mas é só caldo, é vinho branco, caldo e açafrão. E ela relevava um ingrediente secreto, o mídolo. Mídolo é o tutano de osso, aquele tutano que a gente gosta de comer com a colherzinha do osso de canela. Aquilo era derretido junto com a cebola, aí entrava o arroz, aí o vinho, o caldo de carne e o açafrão diluído. Então o risoto à milanesa original vem daí. Aqui no Brasil o risoto deve ter chegado na década de 50, como chegou, por exemplo, nos Estados Unidos. Aliás, vocês têm que assistir um filme que chama A Grande Noite. São dois irmãos italianos que têm um restaurante em New Jersey e eles insistem em vender risoto para as pessoas. As pessoas olham aquele arroz empapado e dizem, eu não vou comer esse arroz empapado. A reação das pessoas, a reação inicial das pessoas ao risoto foi terrível. Mas enfim, ele chegou aqui no Brasil e como não existia o arroz adequado, risoto e arroz de forno era a mesma coisa para a gente. E é daí que vem o risoto à Catarina. No fundo, o risoto à Catarina é o arroz de forno de domingo. É isso. Por que a Catarina? Ninguém sabe direito por que a Catarina. A verdade é essa. Mas existe uma hipótese. Em 1555, Catarina de Médici casou com Henrique II da França. Foi ser rainha da França. Neste casamento, Catarina leva para a França cozinheiros, banqueteiros, padeiros, artesãos da cozinha, leva o garfo para a França, a corte francesa ainda não usava o garfo, enfim. Desta fusão da cozinha italiana com a francesa, nasce a moderna culinária francesa. Catarina de Médici é fundamental, é de fundamental importância na história da culinária italiana e da culinária francesa. Seja como for, ela era uma grande apreciadora de miúdos, dos pedaços menores dos animais. E um cozinheiro homenageou o garfo, pessoal, com um risoto chamado risoto à Catarina de Médici, que era um risoto à milanesa cercado de asinhas de frango fritas. Se o nome veio daí ou não, não sabemos. Mas o nosso risoto à Catarina não é mais ou menos do que um arroz de forno. Quando ele migrou para os bares que farvem o cardápio comercial, normalmente ele era servido ao terço ou quinta, ele ganhou um ovo frito por cima. E aí foi a consagração dele. O risoto no Brasil ele pegou mesmo, foi quando o Fasano trouxe da Itália Luciano Bosseg, que é o mestre dos risotos, escreveu um grande livro chamado Riso em Tasca, Arroz no Bolso, por quê? Para ele fazer o risoto para os clientes, quem viajava trazia arroz arbóreo ou vialone ou um desses, escondido, porque não dava para importar nessa época. Por isso o Riso em Tasca. Então era um risoto de arroz no bolso. E ele foi o responsável, o grande divulgador do risoto no Brasil, e que chegou ao ponto em que a gente está hoje, que todo mundo conhece e adora. Ok, histórias contadas, vamos ver como está o nosso risoto? Que a gente agora aprendeu que não é risoto. Vamos ver se ele já gratinou? Olha só, gratinadinho, bonitinho. Eu vou colocá-lo aqui. Eu vou colocá-lo aqui. E vocês dão uma olhada aí. Alô? Oi? Ah, tá bom, deixa a entrega aí, eu já desço para pegar, tá? Ah, tá, tá bom, eu já mando. Obrigado. Ô, vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o pano. Ai! Olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar aqui. E vou tentar com a espátula grande. Tirar. Ainda que eu estrago um pedacinho, não faz mal. Aí, deu certinho. E vou colocar no meu prato aqui. Ok? Opa! Desculpe, câmera. Mil desculpas. Agora. Pessoal, só um minutinho que nós estamos com problema de conexão aqui. Desculpem, pessoal. Aqui estamos nós outra vez. Vamos lá. Vamos fritar o nosso ovinho. Pequeno probleminha de conexão. Vamos jogar o nosso ovinho. Fritá-lo bonitinho. Sempre é uma boa política em jogando gordura no ovo enquanto frita. Isso faz com que ele fique mais resistente. Vamos furar essa bolinha. Vamos furar essa bolinha. Coloca o ovinho aqui em cima. Retiro o aro. Vamos limpar aqui. Vamos limpar aqui que o freguês não gosta. e está aqui o nosso risoto à catarina com o somerset, nosso prato de hoje. Um prato que entrou no cardápio comercial dos bares e restaurantes, se originou nas casas, pelas donas de casa. E está aí, bonitinho, risoto à catarina com ovinho frito em cima, somerset, um mocktail, uma delícia de prato. E eu fico com vocês até o próximo Nós na Cozinha e na outra quarta o Era Uma Vez. Muito obrigado, pessoal. Desculpem a falha na conexão. Fiquem em casa. Fiquem com saúde. Fiquem com Deus. Beijão por seis. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.